Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, ouvintes aqui presentes, São Bento FM, Instituto Santo FM, que neste momento está fazendo a transmissão aqui da reunião da Câmara. Quero iniciar meu discurso agradecendo a Deus por mais um dia de vida e poder estar aqui hoje mais uma vez. Quero falar aqui da minha indicação, senhor presidente, que coloquei no dia de hoje, pedindo ao senhor prefeito que fosse feito um posto de saúde lá no Serrote, localizado nas quilombolas. Essa indicação é pertinente, porque é pedido daquela população. Espírito Santo fica um pouco distante do Serrote para Espírito Santo. Tem muitas pessoas... Ô, senhor vereador, eu peço que o senhor, por favor, fique aí escutando os discursos dos colegas vereadores, porque até o momento eu fiquei escutando o discurso de cada vereador. Graças a Deus que vai ser feito, mas deixa o prefeito responder, né? Graças a Deus, mas eu não estava sabendo o que ia ser feito. Escutei Bruno falando ali que existe um plano, um governo federal que vai atender alguns municípios, e São Bento foi contemplado para fazer mais postos de saúde da nossa calumbi e serrote, né? Graças a Deus. Mas a indicação estava aqui na casa. E no momento que eu fiz a indicação, eu não sabia que ia ser contemplado serrote e calumbi. Certo? Porque se eu soubesse, eu tinha colocado calumbi também, né, vereador Bruno? Junto, né, vereador padre? Ali naquela localidade, existem pessoas idosas, que não tem como ir para o Espírito Santo. Tem pessoas que ficam até sem verificar a sua pressão, pessoas com diabetes, porque a distância é grande, né? Porque fica vários quilômetros até o Espírito Santo. E tem pessoas que não têm um carro, não têm uma moto para ir. Para ir para o Espírito Santo, tem que ir de a pé. Muita gente sai cedinho de casa para ser um dos primeiros, para depois ser atendido e voltar a pé para casa. E agora a gente viu que o sol está assolando, né? E é difícil você andar nesse sol vários quilômetros a pé. Que bom, né? Que, graças a Deus, já temos a resposta aqui de alguns vereadores que vai ser feito o posto de saúde. Né, vereador padre? Graças a Deus. Mas aí o vereador do Espírito Santo disse que já vai ser feito. Então, aí foi ele que respondeu, não foi eu. Fiz a indicação. Quero também falar aqui sobre os trabalhos que a gente faz, né? Aqui eu só vejo pessoas vindo elogiando, elogiando, dizendo o que o prefeito faz. E a gente, o repasse, todo repasse federal e estadual vem para os municípios. Quem tem que usar para fazer melhoria e beneficiar a população são os municípios, são os prefeitos. Não vem nada para o vereador fazer. Não vem nenhuma verba para o vereador fazer determinada coisa para a nossa população. Tem que ser o município. Então, o prefeito que receber as verbas e não trabalhar, ele é inútil. Tem que vir as verbas e ele tem que trabalhar e tem que mostrar serviço prestado. E trabalhar para a população. Foi o povo que colocou ele lá. Foi o povo que colocou o vereador aqui. Então, tem não só ele, como a gente também tem que trabalhar. Só que há uma diferença. O vereador trabalha no recurso próprio e a prefeitura, do recurso que vem para a prefeitura. E aqui eu vi o vereador falando aqui sobre a água do Gama. Sim, lá tem um poço, sim, mas não está atendendo toda a população. Acredito que a população aumentou naquela localidade, naquela vila, e precisa de mais água. E vocês ficaram tristes, foi? Infeliz, porque chegou um caminhão de água potável para o pessoal beber. Pelo amor de Deus, né? O que é feito para o povo, está feito e é bom para o povo, é bom para a gente. Mas, bem queria que todo lugar tivesse a adutora. O vereador mesmo que está aí atrapalhando o meu discurso, sempre colocou água para a população. Sempre colocou água com a ajuda de Zé Almeida, para a população. E naquele momento, por que a vossa excelência não conseguiu colocar água na torneira de todo mundo? De todo morador? Não coloca porque o senhor não tem mais como colocar. O senhor não tem mais como colocar. Por isso o senhor não coloca, porque o senhor não tem mais Zé Almeida para lhe ajudar e lhe apoiar. E é outra coisa, o pessoal tem que ver também, que a vossa excelência nem reside muito em São Bento. Porque a vossa excelência disse que a zona rural está sendo abastecida, eu acredito que a vossa excelência não anda na zona rural. É verdade, a vossa excelência só vive agora em Tamandaray. Como é que a vossa excelência vai saber a demanda e o que o pessoal está precisando na zona rural? Pegue meu telefono ali, vereador, e vê quantos pedidos tem de água ali. Toda vez que a gente vai para a zona rural fazer uma visita, a gente traz uma demanda. E eu não estou vendo a prefeitura botando água na zona rural, não. Eu não conheço pessoas. Até as cisternas que o exército colocava água, quem está abastecendo é o Zé Almeida. É o empresário Zé Almeida que está abastecendo, então o pessoal beber. E o pessoal sabe. E se o vereador achar que a vereadora está faltando com a verdade, vamos fazer uma visita na cisterna que está recebendo água? Fique feliz. A gente queria também, vereadores, que chegasse água na torneira, na casa de cada um cidadão. Será que a gente não queria isso? Lógico que a gente queria. Será que não é humilhante chegar um caminhão d'água ali e você está ali, segurado numa mangueira, enchendo um tambor d'água de 12 latas para carregar para a sua casa? Que às vezes não tem como botar na sua cisterna, não tem uma cisterna. É humilhante. A gente queria também. Será que a gente não quer que aconteça isso? Será que a gente não quer que fique faltando água nos bairros? A gente não quer não. A gente quer que chegue água, porque a gente paga. Então tem que enxergar água. Eu só queria que Deus ajudasse e todas as famílias daqui de São Bento pudessem receber água na sua torneira, na sua casa. Mas isso vai demorar anos, vereador. Não vai ser agora que vai ser resolvido, não, porque a deputada está aí, não. Mas vai levar anos. Talvez a gente nem alcance. Talvez os bisnetos, os tataranetos da gente, venham a alcançar. Agora, se vossa excelência não quer ter a responsabilidade de ajudar o seu povo, é diferente. Deixe os outros trabalhar e fazer seu trabalho. Deixe os outros trabalhar. E quando uma pessoa vem até o vereador pedir um caminhão d'água, é porque ele está precisando. Tem muita gente que está perdendo Bolsa Família. Sobrevive sobre a Bolsa Família. Como é que ele vai comprar um caminhão d'água de 180, 200 reais? Faça o que... Diga aqui, use a tribuna e diga o que você faz. Mas não fica atrapalhando nem criticando quem faz, não. Eu só queria poder atender todas as demandas e os pedidos, vereador João Medeiros. Da população que pede a minha ajuda. Eu só queria poder fazer isso. Mas temos limitações. Não podemos fazer. Podemos ajudar 99, mas 100 a gente não pode. Aí vem aqui para a tribuna, fala de um vereador que fez isso e aquilo. Não, vereador. Venha para a tribuna, dê um voto de aplauso e elogie. Venha para a tribuna e elogie o empresário Zé Almeida que está aí ajudando ao povo. Vocês têm noção da quantidade de pessoas que é ajudada por Zé Almeida? Eu acredito que o vereador Pezinho, o vereador Pachequinho sabe. Que ajudou muito a população através de Zé Almeida. Aí vem para essa tribuna, denegria as imagens das pessoas. Venha para a tribuna dizer o que você faz, o que você trabalha. Aí sim, você pode passar para a população. Mas não passa o discurso de ódio, não. Isso é ruim. Ruim para a população escutar e ruim para o seu coração. Fala o que você faz. Porque isso é viável. Fala o que você faz. Se você não quiser falar, fique calado. Mas continue ajudando as pessoas. Porque nenhum vereador está aqui porque não teve voto. Ele teve voto para estar aqui. Então ele tem que cumprir com a sua missão. ajudando o seu povo da maneira que ele pode ajudar. Mas não atrapalhando A e B. Faça sua campanha dessa forma. Que assim todo mundo chega junto e todo mundo se ajuda. Mas não querendo pisar, nem fulano, nem cicrando. Isso não vai fazer. Vou fazer meu trabalho. Atendo todo mundo, toda hora, todo instante na minha casa. Toda hora, todo instante. Chegou uma pessoa na minha casa. Jamais eu vou dizer a alguém que eu não estou em casa. Eu estou em casa, estou ali para servir. Sou limitada. O que eu puder fazer, eu vou dizer que posso fazer. O que eu não puder fazer, eu também vou dizer que não posso fazer. E se tiver paciente, eu posso resolver. Agora, vim para aqui para denegrir a imagem de A e de B. Cícera não vai fazer isso. Isso não é o papel de Cícera. Cícera está aqui para ajudar a população que confiou os votos para ela estar aqui. E vou continuar desse jeito. Meu trabalho é todos os dias, né, Nilton? Nós dois, aqui tem vários variadores que trabalham na área da saúde, mas nós dois aqui, a eleição é no domingo, na segunda-feira a gente já está nos hospitais. E é assim que temos que trabalhar. Se foi confiado o voto, vamos honrar. Quero finalizar meu discurso e deixar aqui um abraço e um beijo no coração de cada um, São Bentoense, que está aqui ouvindo a reunião da Câmara. Até a próxima reunião, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.